Música O caso foi julgado pela segunda vez no Tribunal Superior do Trabalho. Primeiro passou pela sétima turma e depois de um recurso foi parar na SDI 1. A empresa condenada queria ficar livre de pagar 5 mil reais por danos morais. Em questão estava a dispensa de uma trabalhadora do Paraná. Ela foi demitida pelo Cinema Artiplex 10 dias depois que voltou à ativa. A mulher estava de licença médica porque tem transtorno bipolar. A atitude, segundo este psicólogo, pode piorar a saúde da ex-funcionária. Há uma baixa de concentração no indivíduo, há uma impulsividade maior quando ele está cometido pelo estado de euforia, porque é uma doença cíclica. O paciente vai de um extremo de depressão a um extremo de euforia. Também por conta destes detalhes, quando o caso chegou à SDI, o relator-ministro Aloysio Correia da Veiga considerou a súmula 443 do TST. Ela reconhece como discriminatória a dispensa do empregado que tem doença grave que suscite estigma ou preconceito. É recomendável que a empresa justifique essa dispensa, porque a jurisprudência do TST já consolidou o entendimento de que a dispensa após o retorno do tratamento médico do trabalhador é considerada discriminatória. Ela justifica por meio das hipóteses enunciadas na própria CLT, ou seja, dispensa por justa causa, e na dispensa sem justa causa também deve ter uma justificativa de conteúdo técnico do trabalho. A linha de pensamento do relator foi acompanhada pelos demais ministros. Portanto, a indenização de R$ 5 mil foi mantida. R$ 5 mil foi mantida.